As emoções seguem a todo vapor do Campeonato Paraense 2014. E pra você ficar por dentro de todos os lances, é só ligar aqui na TV Cultura. Nesta quarta às oito e meia da noite tem Remo e Independente. O Leão Azul e o Galo Elétrico se enfrentam no Mangueirão. E só pra lembrar, às sete e meia já estamos por aqui. O meio de campo é o nosso ponto de encontro antes do jogo. Apoio Cultural. Extra Farma. Pra você viver melhor. Prefeitura de Belém. Rumo aos 400 anos. Vem com a gente fazer a Belém que a gente quer. Realização, cultura, rede de comunicação. Governo do Pará. Trabalho em todo canto. Pra toda a nossa gente.